Fala galera! Fala galera! Novamente aqui no Gravazador Riax, mas vamos começar Lancei rap recentemente no meu canal de rap Isso mesmo, eu tenho um canal de rap, de músico, de anime Lancei lá rap recentemente Do Senpai para Nagatoura Quer saber como ficou? Vai lá, confere Dá aquela fãs que lemoral conferindo E Se inscreve lá, pra gente crescer mais e mais Acabamos de bater a meta de 1k Então, pô, tô muito feliz Se inscreve lá, pra gente crescer mais e mais Vamos aqui e Eu fiz um rap do Luffy Para Nami, quer saber como ficou? É só entrar no meu canal, é o rap Mais visto do meu canal, então É só você entrar e nos vídeos Mais acessados E confere lá, já que Vamos reagir aqui a On Piece Trailer brasileiro, legendado De On Piece, live action De On Piece, vamos ver aqui Se dá pra hypar o trailer De On Piece, live action Já Ever since I was a kid The sea's been calling Não dá pra tancar, pô Essa boca aberta desse barco Sinto muito, mas não dá pra tancar Nada a ver I'm setting out to follow my dreams I'm gonna be king of the pirates All I need is a loyal crew And I think Together we'd make a pretty good team We're heading up to the Grand Line A treacherous stretch of ocean With bigger islands I'm gonna be king of the pirates Careful with that I don't work for you I'm sensing a little bit of tension Amongst the crew Not a crew We haven't sailed together for very long But And I know we've got each other's backs Mamma Gamma Gamma ام o oliguinhos parece agora eles não 21 de agosto na neta frites é um negócio de elo Oh, peraí, eu tenho que voltar aqui Vamos aqui falar um pouco sobre esse trailer Cara, pelo trailer aqui, pô Me parece que vai ser muito bom Muito bom, muito bom O efeito lá, o mostrão lá, aquele 3D Eu creio que seja o 3D Cara, tá muito bom Tá muito bom Pelo menos aqui no trailer, tá bom O Shanks olhando pra ele assim Tá muito real Os monstros O Luffy esticando o braço também tá muito massa A única coisa que me incomoda mesmo É só Essa parada do Do tênis aí, né Da aupercata Sei que, pô, mas é um clássico, pô O Luffy de sandália, pô É um clássico, daria pra eles ter dado Alguma coisa aí Pô, o Luffy tá de sandália O Luffy sem a sandália é muito estranho O Luffy de sandália Mas é uma crítica Que eu acho que é relevante Porque é o Luffy, pô O Luffy Ser um chapéu E essa sandália linha dele Não tem como ser o Luffy, tá ligado Mas me parece que vai ser bom O barco também Com a boca aberta assim É muito estranho, tá ligado Mas A gente, esses detalhezinhos A gente tem que relevar, né Que é uma adaptação Mas eu acho que a galera Pode ter feito um barquinho Com a boca mais fechada Só com um risquinho assim Como É O Mery, né Mas Vamos ver Pelo trailer aqui Me parece que vai ser insano Isso é muito bom Eu acho que só essas duas críticas Mesmo aí É Do Mery com a boca Meia assim Faz meio assustador o Mery, né E o Luffy de 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 tênis Vamos dizer assim É Meia estranho Mas a gente tem que se acostumar Que é uma adaptação, né E o Bug O Bug parece meio Terror, tá ligado Pintaram o Bug aí Como se ele fosse um palhaço do terror Só que o Bug é um personagem mais Tranquilo Ele não parece Nada do mal Mas aqui ele tá bem vilanesco, né Pelo que eu vi aqui, né Vamos ver aqui Vamos ver se nós Acha o Bug O Bug aqui O Bug O Vinicius aqui Cadê o Bug? Bora Bug Aparece Aqui Pelo menos Aqui parece bem assustador Mas engraçado também, né Não sei quando Tiveram um ambiente Mais Sem ser Mais escuro Assim, né Estavam achando o Bug aqui Vamos ver Mas Esse Bug Tá bem engraçado também Mas ele parece bem vilanesco, hein Mas vamos ver O trailer parece que tá O trailer não parece não O trailer tá incrível Agora 31 de agosto Caraca, pô 31 de agosto Live yet De One Piece Caraca Eu acho que os fãs de One Piece Então, ó A mil Eu sou muito fã de One Piece E tô aqui no hype Imagina quem gosta mais do que o de One Piece Deve tá naquele naipe, babai É isso aí Não esquece Vai no primeiro Inscreção Confere o Múltimo Socorro Sei lá Confere Da Traforçou o Clamoral Conferindo Pra gente crescer Mais e mais E é isso aí, ó E entra no canal Porque lá tem Rap do Lufo Paraná E Até o próximo Hitch